Belém vive um surto da doença de Chagas. A suspeita é que o inseto transmissor tenha sido triturado junto com açaí vendido em uma feira da cidade. A família se assustou com a evolução rápida da doença. Até hoje para a gente está sendo uma coisa muito difícil de aceitar, porque a gente não se conforma. Wanda Maria Amorim foi diagnosticada com doença de Chagas e morreu aos 63 anos de idade. Segundo a família, Wanda Maria tomava açaí todas as semanas. Ela sempre comprava aqui nesta feira, uma das principais de Belém. Além dela, outras 10 pessoas também foram contaminadas e estão em tratamento. A suspeita é que todas compraram no mesmo ponto de açaí e foram infectadas no mesmo dia. Os doentes estão sendo todos acompanhados, estão todos em tratamento ambulatorial, nenhum caso está internado no momento. O Pará tem a maior produção de açaí do Brasil. Mais de uma tonelada é colhida todos os meses. O principal destino é São Paulo. A contaminação se dá quando o barbeiro, que transmite a doença de Chagas, é moído junto com o açaí. Segundo a Vigilância Sanitária, aqui em Belém existem mais de 8 mil pontos de vendas de açaí. A maioria funciona de forma clandestina, como aqui por exemplo, não tem nenhuma documentação. E a estrutura é bem precária, quase que tudo improvisado. A fiscalização é feita diariamente e sempre encontrada alguma irregularidade. Em muitos casos o local é interditado pelos agentes de saúde. Não adianta ter estrutura se ele não respeitar a higienização do fruto, como ela deve ser feita, porque senão ele vai ser risco à saúde pública. Para evitar a contaminação, o açaí precisa passar pelo choque térmico ou branqueamento, que requer um investimento alto, mas que garante a qualidade do produto. Aqui eu investi uma média de 20 a 25 mil reais para montar essa estrutura, com equipamentos de inoxi, máquina padrão da Secretaria de Saúde. Na casa onde morava a dona Wanda, todos estão preocupados. O mesmo açaí que a minha mãe tomou, nós também tomamos. E nós estamos muito apreensivos em relação a esse exame, principalmente do resultado. Você acha que sabe com 100% de certeza quando é seguro consumir o açaí? Nós preparamos um quiz, um jogo de perguntas e respostas sobre esse assunto no r7.com.